bom dia mulheres tudo bom com vocês ó vídeo felca vídeo felca o submundo das confeiteiras do tik tok aqui eu já não manjo a é que lá isso aqui é bolo é bolo será que é bolo isso aqui é tipo esse não pera ainda vou começar agora vou falar fio que eu deixe ué tá sem som movimento macabro crescendo nas sombras do tik tok onde mulheres que fazem bolo não dá para explicar você tem que ver olha isso daqui a cliente pediu aquele famoso bolo de pé caramba bolo de pé de pé é coisa de podólatra bolo de pé é que eu vetei infelizmente menina só consigo fazer bolo sentada não consigo ficar de pé eu tenho artrite eu fui ali fazendo os cabelinhos porque a filha dela tinha os cabelos cacheados ué no pé ela falou que queria o rosto da filha dela ué mas não era de pé eu achei eu não entendo de bolo o pé ou o rosto não entendeu nada confuso eu também não eu mandei uns modelos para ela não não é aí peraí não pelo amor de deus ah tá é só o conceito é o bolo de lado e o marido dela veio retirar a cliente me liga a filha dela entrou em pânico e quando viu e que ela achei ela entrou em pânico porque tá do mesmo jeito pô igual olha aí ó porra parece uma pessoa real queria o dinheiro dela não isso é zoeira mano volta agora eu quero saber de vocês vocês estão achando realmente que tá feio meu bolo não tá não não ficou ruim não não parece foi feito para o presidiário que eles acharam a latrina acumulando que dona merenda do presídio dois meses num balde uma sorocano arroz assim fizeram para um jack novo que chegou na cela para intimidar não pelo amor de deus como ele acabou comendo um bolo não encomendar o bolo é fácil né sim no mínimo tem que estar gostoso né o que como é que essa mulher é cara de pau né mano cara que mulher descalada da porra como é que ela encomenda um bolo e quer o dinheiro dela de volta a cliente achou que ficou horrível não meu anjo não foi só a cliente que achou que tá horrível esse bolo tá uma merda eu também acho que ficou horrível eu e todo mundo que assistiu ao vídeo mais de 5 milhões de pessoas achou que esse bolo tá uma merda não foi a pessoa cliente querida desculpa a sinceridade mas eu preciso dizer a criança quer receber um bolo para sentir alegria não sentir medo é negócio comprar pronto do mercado resolve mais fácil pelo menos não perturba ninguém é mais barato eu falei para o que eles faz com o resto de bolo não é o bolo ele pode ter resto de bolo era um absurdo ela falar aquilo porque eu tinha feito bolo com muito carinho com muito carinho porque não queria mas não ficou ruim não só não ficou bom se me servisse isso daí eu ia chorar ele levar na esportiva não ia ficar ofendido eu ia bater na pessoa que me deu esse bolo o cliente reclamou do isopor no bolo nos meus bolos oxi como assim aqui eu sempre coloco um disco de isopor depois recebi uma mensagem dessa mulher louca dizendo que eu era muito irresponsável colocava isopor no junto do bolo a cliente comeu todo mas botou isopor aonde isopor falando carai mas a moça também do bolo não avisou não que chantilly ruim da porra nesse dia quando eu fui entregar o bolo e eu avisei pra tia dela que tinha um disco de isopor avisou ah então foi avisado eu lembro que eu vi um caso uma vez de uma pessoa que não tinha cola que a confeiteira tipo era um bolo assim grandão tá ligado aí ela botou aqueles espetos de churrasco pro bolo ficar em pé tá ligado pra não cair nem nada mano aí depois ela recebeu um áudio da pessoa do aniversário reclamando porque o aniversariante furou o olho mas como é que furou o olho ele passou pra vela enfiar a cara dele no bolo aí foram reclamar com a confeiteira a confeiteira falou não mas eu fiz o bolo foi pra comer porra no meio pra comer porra e lá e e quando essa mulher foi cortar o bolo disse que cortava de baixo pra cima ou seja como é que corta de baixo pra cima cortava isopor junto como é que corta não mentira mano isso é conversa a cliente comeu isopor todo depois reclamou pra ganhar mais isopor pra poder comer poder repetir o pior é que ela colocava essa parte também no pratinho tá assim escuta você pode mandar um bolo só de isopor que eu não gostei da parte do bolo chegou um blocão de isopor que ele já vai pegando o garfo nossa maravilha chegou encomenda tira o bolo vou comer só isopor tira o bolo tira o bolo tira o bolo que eu achei de bolinha coloquei pó de morto no bolo e fui processada uma cliente falou assim que queria fazer o bolo porque ela queria que eu colocasse um pozinho na massa do bolo coloquei mais pozinho é um corantezinho em pó e tal quero que você coloca na massa ah não é um corante é meu avô não ia falar sei que é chato de falar quero consumir o meu avô devia estar aqui falando sei que é chato mas eu quero colocar o meu vovô na minha boca e consumir confeteiro olhando assim eu quero digerir o meu avô faz sentido é cem reais aí ela trouxe num saquinho gente ela não pode colocar aqui eu temperinho ali da minha família coloquei pó de morto ela colocou e fui processada foi processada agora que eu entendi e vou processar isso aqui que eu trouxe aí aí eu coloquei duas colheres na massa depois que o bolo tava pronto a mulher falou que era cinzas do pai dela aí é pai ainda puxa piora que ela queria que o pai dela que ela tivesse lá que fosse sim um símbolo do pai dela eu queria que meu pai agora botar ele numa garrafa e botar no refrigerante o pai tivesse na barriguinha de todo mundo que tá lá a cliente falou que eu peguei pesado demais ninguém comeu né caralho esse copo não vai ser que eu vou pular daqui a pouco eu vou tá processando ele pediu né um bolo para mim aí ele foi assim então muito fora achei foda quero que você pega na minha cara é porque o cheiro do peito da confeiteira é um cheiro de bolas um cheiro de brigadeiro sabe oxe que diabo eu falei para ele que não vai embora nossa mas que confeiteira que é essa cliente sempre tem razão meu hoje abaixa calcinha e dá um peidinho na boquinha dele deixa ele tragar ai gostoso ai cheiro de bolo traguei foi por um gostoso e todas as as confeiteiras que eu compro elas pediam na minha cara e eu pago queria meu peido meu peido eu falei mas moço meu peido tem gosto de tem cheiro de esgoto é churume puro não tava errado se fosse eu processar o processo aí né então o juiz olha realmente a confeiteira não mano não peidou na cara do cliente eu declaro culpado tá fã batido martelo é prisão perpétua aliás melhor pena de morte próximo cliente pede um bolo com parte íntima no topo oxe um pênis ah isso é da hora eu quero botar o bincredo né puxa eu tenho vários chantilly que se usava a mulher ganhou um bolo erótico e queria me processar ué a amiga dela é minha cliente eu acho que esse do processar é só para chamar atenção pode e me encomendou um bolo com uma parte íntima em cima ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher eu fico imaginando o diálogo da cliente com a confeiteira escuta querido eu queria fazer o orçamento claro pode passar é de velvete a oitenta seleção de frutos fica mais 30 que a gente fala quanto que fica o órgão genital da coveteira fala puxa é a vagina o pênis o pênis troco mesmo o grossinho o grossinho é o grossinho a wish in two ah tá tem que ver porque eu nunca trabalhei com esse tipo de material né a gente fala quanto que fica a verga o careca com gola bota um carequinha no meu bolo desculpa a gente tá falando do que mesmo sobre pênis menina sobre pênis mesmo eu quero botar um pênis do meu povo é confeiteira olha o cacete vai ficar 50 e os vagos vão ficar 20 daquele de cada bolota e não querida o combo mesmo é o saco inteiro ah tá então então vai mandando a confecção do picolé de nervo quente eu quero o meu bem bem cabeçudo a confeiteira ficou olhando assim eu gosto dos meus pênis bem cabeçudos ah tá vou começar a confeccionar viu querida ai que bom que bom que deu certo e qual que vai ser o prazo estimado para fazer a seringa de pôr ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher então eu chegou o dia eu fui fazer a entrega eu levei o bolo dentro de uma caixa porque né não dá para sair na rua com um bolo assim a menina andando com o bolo na rua com um cacete pôr em cima assim ficou com vergonha do trabalho dela mas meninos acaba pinto e mostra para todo mundo a mulher fala um bolo esconde que é isso vem olhando e fala nossa devalorização do trabalho da confeiteira né tempos modernos na minha época era morango e aí eu falei para ela que era surpresa de uma amiga a mulher evangélica quando ela a minha amiga também agora mas não você tá na pica do mesmo jeito agora pronto ela abriu essa caixa essa mulher enlouqueceu que enlouqueceu porra a cara fala você botou o caralho no meu bolo está de trol casa com dois meses de namoro para que você tá no cacete vamos pôr você faz trolou tá lógico cliente momento tão especial no meu aniversário tem uma bimba no meu bolo dura dura ainda vou processar claro eu sou evangélica ela pegou o bolo derrubou no chão e falou que ia me processar eu falei moça foi a sua amiga não não fui eu ai jogar no chão é maldade né poxa comida né né não quisesse eu levar para casa e ia falar ó buscar seu bolo aqui a sua amiga não quer não eu ia me cair de boca ela falou que não é mais evangélica né e parou de sentar na pica na decoração mas ela não entendia não ela ela falava que a culpa era minha e que ia me processar aqui ó é assim que foi essas ondinhas a polícia e atrás de mim nossa foi então porra meia apanhada outra uma loucura puxa pedidozinho controverso esse né não só faltou para surpreender mais a amiga botar uma seringa na bola assim ó dentro do bolo quando você aperta o coco sai leite na cara da cliente ai que alegria que alegria aí que a polícia vai vir correndo 3 viaturas para resolver olha aqui a gente queria um bolo todo preto e eu não tinha um corante preto aí ela falou assim eu tenho aqui tinta de casa eu falei tinta de casa ela falou é olha que beleza de vídeo essa é a prova que a necessidade é a mãe da invenção você não vai fazer ele de ganache que que eu faço você vai pinta com a tinta preta aqui que eu tenho aqui na hora que eu for cortar eu descarto a ganache eu falei ah então tá bom ela não tem corante vai com tinta de casa né não foda-se ela vai parar no hospital mas tem susto não tem susto seguindo nesse raço é preto não quero não se você não infundeu olha acabou o brigadeiro infelizmente né porque a gente fala não seja por isso eu tenho uma colher de sapateiro dá para fazer um caldo faz a liga com vasilina faz uma margamassa mas acabou o confeito não vai dar para decorar o bolo não tem como tem parafina filha cera de vela não tem um monte de cera de vela o marido vê se tem cera de vela um monte de vela que eu deixo aqui na despesa você tá com uma vontade né a confeiteira não é isso não é isso não você tá com uma vontade ou é pessoal comigo uma coisa que eu te fiz todos os ingredientes aqui em casa crozele graxa eu entendo mas eu tô sem ingredientes mesmo tô sem leite também mas o tanque da minha moto tá cheio de gasolina o caminhão do meu marido tem um monte de diesel no tanque qual que é o bloqueio que você tá tendo você tá com inimizade pois é não quer se alimentar porque não quer confeiteira tá bom vou fazer tudo esses material inflamável tudo aí me dá a cliente pediu para não deixar lá na mão eu fui pintei gente ela fosse que o gosto ficou no bolo né que e transferiu para o bolo ué é comer morrer é porque não mata engorda né mas nesse caso mata então fodeu ela postou na internet que eu tinha pintado com tinta de de casa pois existe tão complicado a gente começa ai a cliente pediu um bolo com explosivo c4 é só dizer que não faz bói fala que não faz ah eu queria um bolo com sêmen a mais conversa aí eu faria fazer um eu quero que você fizesse um bolo com tinta de parede eu falo pô no seu cu quando vou fazer não reclamou que explodiu nas crianças o bolo matou todo mundo que ia processar ou não sei se estão achando esses clientes não tá fazendo anúncio em forchan não né a cliente me pagou o bolo com o bebê prematuro dela não ela é que como é que porra é essa eu tive que eu vou atualizar a página para ver se eu tô no tiktok ou se eu tô no tipo web a gente chegou aqui meia descabelado assim sabe barriguda falando que queria um bolo tava com vontade que não sei o que não sei o que lá ela saiu tipo meia doida meio olhando para trás assim meio estranha sabe aí gente no outro dia essa mulher veio no horário marcado às 14 horas aí ela me deu a caixa gente quando eu vi a a caixa era um bebê uma bebê né prematura com abrindo o joinha assim aí o bicho nem abriu hoje já tá servido de moeda de troca que propósito triste né cara imagina imagina que merda você ficou nove meses na barriga sendo concebido nove não nove não porque você é prematuro veio antes tendo formado seus orguinhos seus bracinhos pensando caramba agora o que eu lê ó prematuro é antes de ficar maduro maturo maturo o que que eu vou me tornar o que que eu vou ser qual que vai ser meu propósito quando eu nascer será que meus papais vão me amar será que eles vão ter me dar um bichinho será que eu vou ter irmãozinho esse nosso seu propósito é servir para comprar um bolo falei ah tá o bolo de um quilo sai quatrocentos reais ela não tudo bem eu quero sim esses bolos estão botando craque na receita vendendo até o filho para comprar aí eu perguntei né é para quando quero beber ela fala para logo qualquer momento nasceu ai que legal ai que legal depois eu revendo ele os para comprar mais fermento passo para frente uma bebê né prematura eu já fiquei desesperada ela entrou no carro se picou aí eu corri lá eu corri para a cozinha preparar mais um bolo falei assim você tem mais um desse para me dar vou colecionar eu corri lá para o hospital aí chamaram a polícia para mim porque muito esquisito que estamos vivendo né aí ó que bacana porque que ele pode ser assim porque você sempre tem que ter pó de morto pé peito na cara eu tô sentindo que algum ponto do percurso é o que eu faço confeiteira mas eu fico agora entendeu o título do seu vídeo evolução meu Deus do céu mano a gente travou e tá voltando para a medieval usando bebê com moeda de troca só falta guilhotina eu pegar a minha armadura e sai matando o goblins para o saco de moeda de ouro porra senti até mal agora mas não mais mal que esse bebê aí que que pedi a rapariga por essa acabou rapaziada acabou esse envolvido felcas rapaziada tô fazendo live de segunda a sexta-feira lá na tweet é o primeiro link da descrição para quem quiser me seguir tava um é nóis abaixo e aí e aí e aí e aí Vamos lá.